Boa noite, chegando para mais um bate-papo, gente, vamos ler aqui o nosso salmo. Bora? Gente, bora lá ler o salmo. 143, bora lá? Iniciando a live com o nosso salmo aqui, ó, 143. Tá bem? Bem, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entre em juízo com o teu cérebro, porque a tua vista não ajusta nenhum vivente. Pois o inimigo tem me perseguido e a alma tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembrando-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. A ti levanto as minhas mãos. A ti levanta as minhas mãos. Ó, a minha alma anseia por ti. Como terra sedenta, dá-te pressa, Senhor, em me responder-me. O Espírito me desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como o que me baixam a como. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me, Senhor, a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu espírito por eterno plano. Vivifica, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e, por tua misericórdia, dá cabo aos meus inimigos. E destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo.